oi oi pessoal tudo bem com vocês hoje eu vou mostrar aqui como vou fazer um comedor para minhas galinhas colocar milho para elas comerem eu peguei um pneuzinho para mostrar o pneu igual bom dia pessoal tudo bem com vocês 10 horas da manhã gente estou aqui fazendo um coxinho para dar comida para as galinhas vou mostrar aqui para vocês de pneu estou usando os pneuzinho de carretinha pneu velho reciclável já fiz a mistura da massa já está endurecendo e pôr água de novo para ela não ficar dura ficar molinha para mim espalhar ali dentro bom coloquei o plastiquinho coloquei ela no lugar mais plano agora vou colocar a massa lá dentro fazer o fundo aqui gente eu vou usar uma colher para fazer isso aqui uma folha aqui no meio espalhar bem para ela ficar bem nessa bordinha aqui nem precisa gente muito cimento suficiente para ficar bem escredadinho como o pneu aqui é furado acho que não dá para pôr água mas pode fazer um pegar um pneu que não esteja muito furado para fazer bebedouro eu acho que vou fazer o outro para fazer um bebedouro para elas é o outro não está furado assim a gente vai fazer um bebedouro acertar bem, acertadinho amanhã gente eu vou desenformar vou deixar de um dia para o outro aqui para ele secar bem tá bom então até amanhã gente na hora de desenformar vou deixar ele bem certinho aqui pessoal já ficou pronto aqui o vaso aí eu já joguei uma aguinha nele hoje eu vou jogar mais um pouco vou molhar né para poder fazer a cura do cimento né que é assim que a gente tem que fazer molhar para dar a cura aí depois eu molho ele aqui umas duas três vezes depois eu venho pegar ele para fazer ali o coxinho das galinhas ó pessoal agora de manhã o coxo já está tratado já está curadinho né escorrer a restinho da água dele e agora vou lá levar o milho para as galinhas colocar ali dentro gente agora chegou a hora de colocar o milho para as galinhas dentro do coxinho que eu fiz para elas do da do pneu aqui ó que eu fiz ó para me estrear o coxinho ó agora sim vamos comer o milho certinho que o milho está ficando espalhado no chão e aí e aí e aí e aí e aí e aí espero que tenha gostado do vídeo fica com Deus um abraço até o próximo e depois vou fazer o lado eu vou tomar água e aí e aí e aí